Inclusive, a gente pode até acompanhar, porque o que vai acontecer? Nós tivemos uma boa repercussão daquilo que aconteceu, deixa eu virar aqui o iPad para que a gente possa mostrar para você que está aí de casa, a repercussão dos jornais internacionais. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, a gente vai espelhar, para que você veja aqui o jornal ASS, espanhol, que está trazendo o detalhe, né? Brasil à vista, está cortando um pouquinho aqui, deixa eu subir aqui, pronto, Brasil à vista. Por quê? Existe uma possibilidade de ir lá na frente, a seleção brasileira encontrar a seleção brasileira. Eles falam nas quartas de final aqui, né? Exatamente, já estão fazendo inclusive essa projeção. E ali estavam os três ex-jogadores do Real, né? Um ex-jogador, o Casimiro, o Vinícius e o Rodrigo, né? Ou seja, o futebol espanhol está atento à genialidade, como cita inclusive o próprio Olé, jornal argentino, do qual ele fala que é por uma genialidade de Casimiro, o Brasil vence a Suíça e se classifica para as oitavas de final. Tem mais repercussão do futebol brasileiro na imprensa internacional. Esse aqui a gente está vendo o L'Equipe, jornal francês, que fala assim, é Casimiro da classificação ao Brasil. E tem também um segundo destaque que a gente puxou aqui, dizendo que o Rodrigo é o coringa de luxo da seleção. E de fato foi esse mesmo jogo, né? Ele é bom de bola, né? Eu acho que enquanto o Neymar não voltar, não tem jeito, né? É ele o cara, é ele o Bruno Guimarães. E está dando conta do recado, né? Agora, o Neymar está se recuperando com relativa rapidez. E ele fez falta ontem, né? É importante ressaltar aqui, porque o Neymar às vezes é tratado com um certo desprezo, né? Por outras questões que não o futebol, o que é uma injustiça danada, né? Mas hoje, né, Jairo, diferentemente de outras Copas do Mundo, o que é bom para ele e para a seleção, a seleção não depende do Neymar. Ela tem opções agora, evidentemente, que com qualquer time no mundo, com o Neymar é um, sem o Neymar é outro. E ontem isso ficou muito evidente, né? Porque a seleção jogou, em determinados momentos jogou bem, ganhou a partida, mas com o Neymar provavelmente teria sido mais fácil, né? Era o medo que todos nós tínhamos da seleção ser, como muita gente está brincando, de Neymar dependente, né? Quando você olha para outras seleções que têm grandes craques, muitas delas dependem demais do seu craque, jogando muito bem à frente dos seus times. Era o medo que a gente tinha na seleção brasileira, mas a gente viu nessa partida que isso não aconteceu. Não houve uma queda gigantesca de rendimento da seleção. Claro que faz muita falta. E a gente torce para que ele se recupere e retorne, pelo menos, nas oitavas de final. Tanto que a gente está vendo aqui o destaque também da Gazeta André Esportiva, tratando justamente a atuação da seleção brasileira. O tornozelo dele ainda está um negócio assustador, né? Está feio, está grande, né? Mas a gente sabe que ele está sendo tratado por uma das melhores equipes médicas de futebol esportivo. Vamos ver torcer para que ele regresse logo na partida, provavelmente contra a seleção de Gana, de acordo com o meu palpite, né? Vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa rodada. Mas tem boa chance. A minha dúvida é só se o Uruguai... Porque a seleção Uruguai é pesada, né? É pesada. Embora tenha ali um ataque envelhecido, né? Os dois grandes astros da seleção, o Cavani e o Suárez, mas tem uma meninada boa ali, jogando em grandes equipes da Europa também. Você acompanhou a partida do Uruguai? Assistiu, né? Na hora que o Suárez entrou em campo, fez a diferença. Então, ele é bom de bola, né? Eu gosto muito dele.